Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo do nosso quadro Fala Escritor em que eu estou trazendo cada vez mais escritores maravilhosos que eu tenho conhecido por aí E hoje gente é a vez da Camila, eu acabei de conhecê-la na FliGV que é a festa literária que está acontecendo aqui em Valadares E eu trouxe a Camila assim, numa loucura, numa correria, né Camila? Porque a gente conseguiu a agenda assim, dentro das próximas 10 horas Qual agenda que você tem? E a gente falou pra gravar hoje rapidinho E eu vou mostrar pra vocês, ou melhor, a Camila vai se apresentar e vai contar aí Por que você virou escritora, como que é seu livro, conta sua história O espaço é todo seu, só quero escutar Ai, obrigada, Ana Então, eu virei escritora mesmo, é engraçado isso porque eu nunca tive esse sonho de ser escritora Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, sempre me imaginei Se eu vim falar assim, ah, você seria escritora? Seria, é uma coisa que eu ia gostar Mas eu nunca imaginei, eu sempre escrevi poesia, desde novinha Ai, gente, que loucura Desde o colégio, as professoras me incentivavam muito, né? E eu lia muito, comecei a ler bandeira Quando a minha professora de literatura indicou na sala de aula E comecei a me apaixonar, me apaixonar E eu escrevi muito poesia, sempre Bandeira, você fala o Pedro Bandeira Pedro e Manuel, os dois Ah, tá Manuel Bandeira é mais do que o Pedro Bandeira Mas também gostei Porque o pessoal fala muito o Pedro Bandeira aqui no canal É No perfil literário Sempre que vem um, dá uma citada nele Ah, é Porque o Pedro li quando era mais novinha Mas poesia mesmo foi mais o Manuel Apesar de o Pedro também ter umas bem bonitas Aí eu resolvi escrever e mostrar pra minha amiga uma poesia uma vez Ela falou, poxa, mas isso é minha cara Parece que você escreveu sobre mim Aí eu pensei, gente, será que se eu escrever sobre outras meninas Uma não pode se identificar com o sentimento da outra? Então eu fiz uma página no Facebook e no Instagram Projeto Quer The Fame, coração de mulher Gente, quer, você fala onde quer? Quer The Fame Só pra quem pode Aí nisso eu tirava uma foto das meninas E escrevi uma poesia sobre elas Podia ser sobre alguma coisa que me admirava nelas Que me inspirava nelas Alguma coisa que elas estavam sentindo no momento E compartilhavam comigo Alguma coisa que eu vivi junto com elas Que eu observei Tudo virou poesia Às vezes é uma conversa assim O que você está sentindo? Conta pra mim O que está passando na sua vida? Ah, que era um poesia pra mim A gente faz, a gente faz, a gente faz foi em blog É, depois eu quero a poesia também Depois eu vi a poesia, eu quero que a poesia Pois é, isso foi muito legal Isso foi me deixando muito feliz E eu fui compartilhando no Facebook E as pessoas iam curtindo, sabe? E falaram, poxa, Camila, isso aqui adorei Você traduziu exatamente o que eu estava sentindo E nisso acabou virando o livro Quem escreve poesia, na minha opinião, é uma pessoa muito sensível Porque a pessoa, ela consegue perceber o que ninguém percebe E ainda tem a sensibilidade de escolher as palavras certas Para ter harmonia Então sim, é uma coisa que eu tenho admirado cada vez mais Porque eu não me sinto capaz de fazer Pelo menos não ainda Mas também não tenho interesse de fazer poesia Mas sim, eles costumam mostrar as coisas de uma forma tão Tão bonita, tão leve, tão gostosa Não sei explicar Eu sei que eu estou começando a admirar cada vez mais os poesias E achei mais legal ainda o projeto dela Gente, o livro dela é esse aqui Eu vou colocar a capa aqui também, geralmente E o mais legal é o seguinte Eu ouvi você falando ontem que o livro é quadrado Justamente por causa das fotos, né? Uhum Que era a fina da foto de Instagram Ai, cheiro de livro novo Feliz Quem não gosta do cheiro de livro novo? Atire a primeira pedra Então aqui tem alguns que são só poesia E outros que tem a foto E o... Então, a primeira parte do livro São os poemas que eu fiz sobre as mulheres, né? Que foi de onde nasceu o projeto Mas a segunda parte são poemas meus Porque eu também quis falar do meu coração Não só do coração das outras mulheres Mas também do meu Então a segunda parte é mais livre Tem parte que tem ilustração Tem parte que tem foto É... Tem um momento nazista Tem uma foto minha Que eu desfoquei o máximo do meu rosto Para focar numa lágrima de glitter Que era o que eu queria passar Tem essa foto aqui? Tem E aí eu me sentia muito que Cardassia Pô, falta uma foto minha Mas eu achei legal a ideia Eu queria muito fazer essa foto E querendo ou não Já que é um poema sobre mim Eu não achei irrelevante, né? Que tivesse essa foto Apesar de eu ficar meio desconfortável Muita gente me encorajou Mas pode colocar Ah, gente, isso é bonito demais É engraçado como alguns poemas surgem da foto, né? Essa foto daqui Ela foi tirada na praia E ele tá tocando um Mi maior No violão Aí eu olhei pra essa foto Essa posição é um Mi maior Quem não entende música Sabe que isso aqui é um Mi maior Isso Aí eu vi Aí eu Desse Mi maior Saiu tudo, entendeu? Saiu tudo Gente, eu cheguei a arrepiar Não tô falando É muita sensibilidade Nossa Aqui Fiquei apaixonada 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 Tô super curiosa Quero ler todos Até então A maioria dos falas Escritores que eu tenho Entrevistado São de pessoas Que eu já tenho lido o livro Então, assim Tá sendo mais ansiedade De se entrevistar a pessoa Se tá querendo ler o livro Tipo, fica aí Que eu tô aqui lendo o livro Porque É, o meu também Você vai rir bastante Ou vai chorar Não sei Tipo, tá tendo os dois lados Tá, prepare-se Depois eu me conto Ah, eu devo fazer os dois Porque eu sou sentimental Ah, é com certeza Quem é mais sentimental Gente, a pessoa que me é cantora Vocês perceberam É, o meu deus falou 5% É Mas, então, é isso E como que a pessoa Que quiser comprar seu livro Onde que tá vendendo Como que faz? Então, ela pode me mandar Uma mensagem Pelo Instagram Arroba Projeto Que é The From É, tem link também No Mercado Livre Ah, tá Eu vou deixar os links Tudo aqui embaixo, tá gente Mais vai falando Que bom Ai, que velho Ai, tem link no Mercado Livre Mas pode me mandar Uma mensagem É, no livro No Instagram do projeto Que eu vou providenciar E é isso Entendi Então, a venda direta Com você mesma Então, gente É isso Essa é a história da Camila A Camila acabou Que você não falou Você é jornalista, né? Isso, isso A gente, vocês jornalistas São tudo viram escritores Eu não entendo O que que tá acontecendo Mas, enfim Eu acho que deve ser Que é a profissão Que mais incentiva a escrita Então, automaticamente A galera que tem a tendência Já vai tomando conta Mas, então, é isso, gente Vou deixar os links dela aqui também O Instagram A questão do link do Mercado Livre Que você falou também Quem tiver interesse Para adquirir E segui-la também Para conhecer o material dela Que agora você continua Com suas postagens, né? Eu vou postar Adoro E aí, gente Conta O livro vai virar websérie Uau Para uma websérie Isso A gente vai postar Provavelmente na época Que tiver saindo esse vídeo Vai estar sendo uma websérie junto Ai, que bom Então É bom que a gente compartilha Tudo junto Pois é E são cinco episódios Cada episódio é baseado em poema E as personagens São meninas do livro Inspiradas As meninas do livro Ai, adorei Gente, eu já tô curiosa Faz um tempão Quando vejo nenhuma série Vem uma websérie Vai ficar muito legal Então tá bom, gente Pra quem ainda não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever Deixa um like Pra ajudar na divulgação do vídeo Compartilha com seus amigos Pra todo mundo conhecer É como que é, gente? É quer the phone É quer Eu vejo o C Com O Eu me perco É quer the phone Quer Você quer É o cara Gente, adorei Isso, não Muito quer Então é isso, gente Obrigada pela presença Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho